Vem comigo 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 Vem me Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 São, são, são São, 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 são São, 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 são São, 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 são Música Super Música Música Y tu pasión te gusta Música 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 Eu busco um sitio onde podam encontrarme Um alma preciosa, coração doce Isto é um roubo Dá-me teu coração 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 Vaquero do espaço das estrelas eu sou Buscando ambicioso até a morte Como uma víbora sedatura Ficare quem pode resistir meu apaixonado no disco E trove seu robo, dame teu coração Dame teu coração Dame teu coração Dame teu coração Ficare quem pode resistir meu apaixonado no disco E trove seu robo, dame teu coração 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Te veo en la piscina y me vuelve caliente Me hace sentir pegadola Siento mi amor en el verano Quiero estar conmigo Esta noche de su vida Y se ve en la piscina de la interior Y se ve en la piscina de la piscina Y aparecen en la piscina de la piscina Y se ve en la piscina de la piscina Estar bajo las estrelas Hasta la madrugada Estar bajo las estrelas 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 Próximo dia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Liberta, busco o secreto da felicidade 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 Libre, quero minha liberdade, busco o secreto da felicidade Libre, quero minha liberdade Libre, quero minha liberdade Libre, quero minha liberdade Tchau, tchau.